Olá, bom dia pra vocês. São 9 horas e 58 minutos em Manaus. O Boletim em Tempo manhã desta quinta-feira começa agora. Um carro em alta velocidade capotou na avenida Torquato Tapajós e destruiu bancas de frutas e três pessoas ficaram feridas. O prejuízo foi de 10 mil reais. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, três pessoas ficaram feridas depois de um carro capotar na noite desta quarta-feira aqui na avenida Torquato Tapajós, na zona norte de Manaus. O acidente que aconteceu por volta das 21 horas envolveu ainda dois outros carros que estavam estacionados aqui no local e atingiu duas bancas de fruta. De acordo com a filha de uma proprietária da banca de frutas, um Honda Civic vinha em alta velocidade quando capotou e atingiu o palho vermelho e uma fronteira de cor prata. A mulher estava parada em frente à banca cortando coco quando ouviu o barulho da freada e viu o Honda capotando três vezes. A mulher foi salva pela própria filha que a puxou pelo braço. Quando eu vi, vi do aeroporto o carro em alta velocidade. Quando eu já vi, quando eu olhei de novo, ele já estava, tinha perdido o controle, já estava virando, né? Eu só dei o tempo de eu correr e pegar, puxar a minha mãe, que ela parou, ficou estatalada e eu arrastei ela. Foi só do carro que estava ali parado na placa que amorteceu mais a batida e do cliente que estava aqui também. E se não fosse esse carro vermelho e o cliente, nós tínhamos morrido. A estimativa, segundo ela, é de que o prejuízo tenha sido pelo menos de 10 mil reais, incluindo as frutas e a estrutura e os equipamentos. De acordo com uma funcionária aqui do local, o motorista do Honda Civic parecia estar alcoolizado. Tanto o motorista quanto o passageiro do Honda Civic, que sofreram escoriações no rosto e nos braços, foram atendidos de imediato por uma equipe do SAMU, que passava aqui pelo local na hora do acidente. Bruno Fonseca, para o Boletim Tempo. Governo libera recursos para a emissão de passaportes em todo o país. Em Manaus, tem quarta-feira violenta. Veja no nosso resumo de notícias. Por volta das duas da tarde dessa quarta-feira, um homem suspeito do roubo de uma bolsa tentava fugir de populares pelas ruas do Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus. Ao chegar na estrada da Ponta Negra, ele acabou sendo atropelado por dois veículos e morreu na hora. A bolsa não foi recuperada e com o suspeito não foram encontrados documentos. O corpo foi levado ao IML, onde aguarda identificação. Mais três homicídios foram registrados na noite dessa quarta-feira, na zona norte da capital. Uma mulher identificada apenas como Rosângela foi morta com um tiro na cabeça. O crime foi no conjunto Oswaldo Frota, na Cidade Nova, próximo a uma estação de ônibus. Na Torquato Tapajós, próximo à Nova Igreja Batista, dois bandidos foram baleados durante uma tentativa de assalto. Segundo os moradores, os suspeitos, que estavam em uma motocicleta, estariam fazendo arrastão na área. Um deles morreu e o outro foi socorrido pelo SAMU. No Cidade de Deus, um homem ainda não identificado foi morto a tiros na rua Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Braga Mentes. O corpo foi recolhido pelo IML. Os crimes devem ser investigados pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Foi publicada nessa quarta-feira a lei que libera recursos para a emissão de passaportes em todo o país. São 102 milhões de reais que o Ministério da Justiça destinará à Polícia Federal. O serviço de emissão estava paralisado por falta de recursos e cerca de 150 mil pessoas foram prejudicadas em todo o Brasil. Com a verba, a Polícia Federal deve normalizar os procedimentos de emissões até sexta-feira. E um jovem foi preso suspeito de roubo e estupro aqui na capital. Ele invadiu a casa da vítima. Apenas 18 anos de idade. Esta já é a segunda passagem pela polícia. Rodrigo de Araújo foi preso na tarde de ontem. Nós verificamos que ele havia cometido um crime muito parecido no ano anterior. E aí nós começamos a ligar as coisas. Nós buscamos ele e ele estava desaparecido. Foi aí que nós representamos pela prisão preventiva. O crime aconteceu no dia 1º desse mês no Educandos, na zona sul da cidade. Rodrigo forçou a janela da casa da vítima e conseguiu entrar na residência. Ao perceber a presença dele, ela tentou se esconder dentro do guarda-roupa para ligar para a polícia. Mas não deu certo. O suspeito conseguiu encontrá-la antes que ela conseguisse chamar os policiais. Depois disso, ameaçou. Diz que se ela gritasse, ele ia matar a tia dela, que estava dormindo em outro quarto da casa. Foi quando o suspeito decidiu estuprá-la. Ele parecia conhecer a rotina. Dizia os carros que a família dela tinha, ele dizia os horários dela, ele falava todas as informações. Ela sentia muito medo. Inclusive, ele dizia, se você disser alguma coisa, eu vou voltar aqui, eu e meus amigos. Porque ele dizia que estava trabalhando com mais alguém, o que não foi confirmado ainda. Ele dizia, eu vou voltar aqui e nós vamos matar sua tia e seu tio. Rodrigo negou tudo. Mas em depoimento, a vítima reconheceu o acusado. Por isso, a polícia tem certeza de que ele cometeu o crime. E só espera o resultado de um exame para apontar se o DNA encontrado na vítima é o mesmo de Rodrigo. Bebês que nascem em uma maternidade da zona oeste da cidade ganham uma muda para plantar. Eles e os pais podem cultivar essa árvore. A ideia é incentivar a arborização aqui na capital. Além do registro de nascimento, aqui as crianças já saem também com a certidão de plantio da árvore. O pai da Ana Vitória ficou todo orgulhoso porque agora a filha tem até uma planta com o nome dela. A criança já vai fazer parte da criação, da renovação do estado. Eu não tinha visto falar de plantar uma árvore no nome de alguém. Eu acho que ela vai crescer já sabendo dessa importância de preservar. A criança no momento do nascimento e após essa sensibilização da família, ela recebe um certificado de posse dessa árvore. É uma posse sentimental. Eles não podem, assim, a gente não tem condições dessas mudas serem retiradas do local, mas é uma posse sentimental. As mudas são plantadas nesta maternidade que fica na zona oeste da cidade. Até agora, 30 crianças que nasceram aqui ganharam uma. E o objetivo do projeto é que a arborização cresça com cada nova criança que nasce na capital e que elas, junto com os pais, também cuidem do crescimento dessas plantas. Com o projeto Sementes da Vida, todo recém-nascido desta maternidade ganha uma muda. A iniciativa do projeto foi da Corregedoria Geral de Justiça. Fazer incutir na própria sociedade a educação socioambiental, o ambiente, a preservação do meio ambiente. Isso é que é o mais importante. E as famílias vão poder visitar essas mudas plantadas na maternidade para acompanhar o crescimento. E os bebês de hoje e no futuro já vão saber da importância de cuidar do meio ambiente. Isso é uma coisa muito interessante, né? Ela vê que a planta vai crescer junto com ela, né? E que ela já está contribuindo desde o seu nascimento para o meio ambiente, né? Para a preservação do meio ambiente. Além do cuidado dos pais e das crianças com a planta, elas também recebem acompanhamento de pesquisadores todos os meses. Essas mudas também são cuidadas, tanto por nós colaboradores aqui da maternidade, como pelos pesquisadores. A expectativa é que sejam plantadas 10 mil mudas este ano e que o projeto se estenda para outras maternidades da capital. E no fim, que uma pequena planta possa unir ainda mais as famílias. E olha, um aplicativo promete resolver um velho problema, a falta de troco. E o consumidor não vai ter mais que deixar para lá aqueles centavos, né? Que no fim das contas podem fazer falta. Rafael trabalha como caixa. Ela sabe o quanto é difícil passar troco. Ainda mais no comércio, né? Que a gente tem que dar sempre os trocados, porque na maioria das vezes a compra vem sempre quebrado. E a gente pede trocados justamente para facilitar o nosso troco. E ficar sem esses trocados é bem comum entre os consumidores. A senhora já passou por alguma situação que a senhora deu dinheiro e não teve troco e deixou para lá? Sim, já passei. Quem é que nunca passou, né? Mas que tal um aplicativo para resolver esse problema? Para você entender melhor, nós temos aqui uma situação hipotética. Eu tenho um produto que custa R$ 3,16. Eu vou pagá-lo com R$ 3,20. Eu teria que, teoricamente, ter de troco R$ 4. Mas e aí, você tem R$ 4 para me dar de troco? Não. Muitas vezes o cliente deixa isso passar, só que o aplicativo promete mudar essa situação. A partir de R$ 1,00, você já pode receber seu troco informando apenas o número do seu celular. Não tem cadastro, é uma coisa muito simples. Informou o número do celular para o caixa, o caixa já passa o troco para você. E olha o que é interessante, você não precisa ter o aplicativo instalado, pois você recebe um SMS na hora validando o recebimento do seu troco com o link para baixar o aplicativo. O aplicativo se chama Trocados e está disponível para celulares Android. E olha, essa inovação facilitou a vida dos operadores de caixas. Menos dor de cabeça para nós, é claro. Os consumidores, então, estão adorando a ideia. É válido, porque de centavo em centavo, a gente já tem um bom desconto lá no final do mês, né? Por enquanto, 200 pessoas baixaram o aplicativo. Cinco lojas aqui da cidade já estão aceitando o app. Vale ressaltar que a partir de R$ 5,00, você pode transferir o dinheiro para a sua conta bancária ou comprar créditos para o celular. Mas os criadores do programa querem ir além. Pretendemos fazer recarga de carteirinha estudantil, cartão cidadão. Nós já começamos um diálogo também aí com o pessoal do Uber para comprar vale-presente, para quem não tem cartão de crédito utilizar as viagens dessas inovações que estão chegando e com isso aproveitar a Trocados para fazer esse procedimento. Em breve, vai ser possível também fazer compras com o dinheiro acumulado no aplicativo. Você que é comerciante, se interessou? Veja o que precisa fazer. A primeira coisa é acessar o nosso site trocados.com.br E a partir desse momento, o estabelecimento vai cadastrar uma conta em nosso site e depois ele vai ter que realizar um depósito de uma reserva de troco para ele ter troco para passar para os clientes. Essa reserva de troco pode ser de qualquer valor. Basta gerar um boleto e pagá-lo. Por exemplo, se for de 100 reais, 10% do dinheiro fica com os criadores do app e 90 reais é o troco que o comerciante vai ter para passar aos clientes. O comércio que tiver o app trocados não vai ter problema quando encontrar pela frente uma cliente como o Dona Adora Alice, porque ela não deixa passar nada. O que é que a gente tem que trocar para ele? Eu não tenho. Aí eu faço a vida de trocar e eu quero meu dinheiro de volta, por um centavo. Eu não gosto de deixar. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Eu espero você amanhã. Tchau. 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 Tchau.